Viu Need for Speed? Viu lixo. Vamos ver de novo aqui Need for Speed. Esse aqui, né? Você está pronto pra fazer isso? Você pensa que custan dinheiro! Vamos lhe! O queeee? Tipo vai ser ele pra ajudar. É tempo de ens Saber pro fazer o que está causado Portanto. Jovem Pan Esse aqui é o Gameplay. O Need for Speed sempre foi um lixo né cara, não tem gameplay né, Need for Speed Funcionou ali, o 1, 2, 3, Porsche, depois teve o Most Wanted, o Underground e acabou né. Lembra do Need for Speed Porsche, Need for... Essa aqui era a abertura do primeiro jogo. Eu ficava doido com essa abertura. Valeu Flavio! Ele era patrocinado por uma revista chamada Road Track, lá dos Estados Unidos. E aí 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 Pô, já acabou. Vamos ver o Gameplay. Gameplay da Need for Speed Jr. Esse aqui tá melhor né. A resolução cara, 640 a 480 era o máximo. Super VGA. É menos arcade que hoje em dia. E era difícil pra caralho. 1994 Pô, isso aqui foi uma revolução cara. Antes do Need for Speed o máximo que a gente tinha era o... Virtua Race. Vocês lembram desse jogo? 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! Pô, esse jogo era maneiríssimo cara. Na era. E o Need for Speed que eu mais gostava... Era esse aqui. Need for Speed Porsche na 4K. Acho que foi a primeira vez que eles botaram um boneco dentro do carro. Acho que foi a primeira vez que eles botaram um boneco dentro do carro. Foi. E tinha vários portes né. Os carros todos licenciados. Bonito cara, até hoje. Vamos ver o... Underground 2. E aí. 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 Pô, esse aqui era maneiríssimo, cara. Olha só como é que era maneiro. Esse jogo virou Project Cars, né? Pô, é maneiríssimo, cara. Pô, é maneiríssimo, cara. Eu não acho acerto o Corsa a visão de fora do carro melhor, não. Eu não gostei de acerto o Corsa, cara. A câmera de dentro, esse aqui é o melhor de todos. Não tem nenhum que seja assim, essa câmera aqui de dentro. Nem a melhor câmera interna que tem. Até hoje. É imbatível essa câmera interna. Vamos ver essa porra aqui. Olha a câmera interna. Caralho, o gráfico da porra. Pior que o jogo de 2011. Olha lá, isso aqui me dá um nervoso, cara, nesses jogos. Nem de fora Speed Shift, os caras botaram uma coisa que ninguém fez mais. Do boneco vira a cabeça pro lado. Ninguém fez mais essa porra. Aí você quer a curva, tá pra lá e você tá olhando lá pra árvore, ó. Porra. Ah, se tu for jogar com óculos VR, ok. Caraca, esse jogo aqui, tô jogando isso aqui online. Se tu acerta um cara desse, o carro de um cara desse aqui na online, dá uma merda, filho. O cara pega o teu IP, o cara vai na tua rede social. O cara te agride se ele puder. Só se você der uma encostadinha aí, ó. Já fodeu. Vai dar problema. Caralho, o gráfico dessa merda, cara. Não dá não, pra mim não dá. Não dá não, pra mim não dá 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 pra mim dá pra mim não dá pra mim 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 dá